Fala rapaziada tudo bem com vocês seja bem-vindo ao meu canal rapel fugir eu sou do um no canal então eu sou estudante aqui um no canal e para fortalecer o canal esse aí é nóis tão junto fui e vamos tomar café e sair daqui a pouco e me levamos de bairro para a escola e isso é maravilhoso eu me levamos de bairro agora cheio de crianças, vamos para a escola agora de bairro dia maravilhoso ai o Yuri ta aqui com a gente raiou raiou vamos no páscoa, passando fogo rapidão agora família bora para a escola agora bom, isso ai falou vamos passar, vamos passar oi rapaziada é, rafael fudido míndigo da po vou começar a estudar hoje, eu acho eu vou estudar é bom? é bom? ai tchau ai galera galera oi xiii galera oi xiii oi xiii vai me dizer, terceira aula terceira aula terceira aula é bom assim vai fazer esse negócio que eu trajo só isso ai eu quero ir embora se eu quiser te inscrever, tá ligado? oi xiii 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 acertar primeiro ganho vai da vez ai se eu ganhar deixou like tá bom vai se acertou então, tem um like bich Se eu acertar, se inscreva no canal. Aí, né? Ouviu, né? Gostou bem, se inscreva no canal. Bora, bora, acaba. Nem tá gravando esse negócio, tá? Tá gravando. Faça assim. Bora, vamo lá. Tá frio, Tênis? Já falta a minha, Rafa. Tá frio? Tá no... Sério? Isso aí, ó. De japa. Acabou o sol, acabou. 1.300. 1.300. É da Honda. É? Fortinho. E o quê? É o Gatara. Olha, é diferente aqui, ó. É diferente. É diferente. É diferente. Opa! 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 Partiu academia, vamo que vamo! Vamo, vamo Na academia eu vou A academia eu vou lá Pra ficar fortão Eu vou lá ficar fortão E ficar Bonitão Olha aí! Olha aí! Família, eu acabei saindo do banho Mano, eu voltei com Pontulha doendo Mas cê vamo comer agora e editar E esse aí! Ai que saudade de comer chocolate Mas Tem que comer frango Eita Mais um dia escola Gratidão Escola E aí galera Fala aí vocês dois, alguma coisa O Rafa passou de 300 inscritos Mil inscritos até final do ano Bora bater essa meta hein É É Vamos que vai Tchau 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 Tchau, 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 se inscreve no canal, se inscreve no canal pra fortalecer E aí família, vocês gostaram do vídeo? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Foi com carinho, de novo, é sempre, tudo que eu fiz pra vocês é com carinho Então você curte esses, esses tipos de vídeo, se inscreve no canal E pra fortalecer o canal, é, se inscreve no canal aí É nóis, até o próximo vídeo, falou!